Música Terça-feira 3 de maio, câmera aberta está começando e você confere agora os destaques desta edição. Defesa Civil Regional continua com monitoramento na região, previsão é de mais chuvas durante a tarde. Seis municípios da região já confirmaram a suspensão das aulas nesta terça-feira em razão das fortes chuvas. Mulher de 28 anos foi condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tubarão. Primeiro caso contraído de dengue na Cidade Azul preocupa autoridades de saúde. E ainda, audiência pública para concessão do aeroporto regional de Jaguaruna deve acontecer nesta semana. Agora no Câmera Aberta que já está no ar. Noar, Câmera Aberta Boa tarde, começamos esta edição falando sobre saúde. A dengue tem preocupado e muito. Na semana passada, Tubarão registrou o primeiro caso contraído dentro do município. E medidas simples podem evitar que a doença se espalhe ainda mais. Nós ficamos por aqui, mas você confere outras notícias no Câmera Aberta à noite a partir das 19h30. Nos acompanhe também pelo nosso portal unitv.com.br ou nas redes sociais arroba unitvsc. Continue assistindo a nossa programação. Na sequência, você tem o programa Trato Feito. Uma boa tarde e até amanhã. Câmera Aberta Meio Dia Apoio Cultural Ferrovia Tereza Cristina O futuro passa por aqui Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos Arlete Transporte Logística Transportando sua carga com seriedade Universal Pneus Avenida Patrício Lima Tubarão Telefone 3628-4148 Complexo Médico Pro Vida 30 anos dedicados à sua saúde Cressol Crédito para seus sonhos Corpeurios Serenila Patrício Aos Amém.